Você vai conhecer agora Vanessa Freitas da Silva. Ela tem 30 anos, é funcionária pública, ocupando o cargo de gari na cidade de Manhuaçu e recentemente se formou na Faculdade de Direito. História de superação que você confere na reportagem. O canto é de quem varreu todas as impossibilidades e acreditou que o improvável e o impossível podem ir direto para o lixo quando são barreiras diante de um objetivo. Aos 30 anos, Vanessa conquistou o sonho de se formar no curso de Direito. Com o incentivo da família e contra todos os preconceitos e discriminações por ser gari, conciliou a rotina de trabalho exaustiva pelas ruas da cidade de Manhuaçu com os estudos. As mãos que seguram desde 2014 a vassoura agora mostram o troféu da maior de todas as superações, a própria. Vanessa Freitas da Silva! Aquela barredora de rua que começou há 10 anos atrás, hoje é bacharela em Direito. E esse sonho para mim foi várias vezes. Eu pensei em desistir, tinha muito medo, a questão financeira, o apoio, porque eu tive muitos amigos, a minha família que me deu todo o suporte, então isso foi o que me motivou a continuar estudando, passando por muita, muita, muita luta mesmo, muito aperto, mas Deus sempre fez presente em tudo. Tinha dia que eu nem dormia, porque eu ficava preocupada com como eu ia fazer para pagar a minha faculdade. A classe social, quem não tiver força de vontade não vai, porque tem muitos que tentam diminuir a gente, principalmente pela cor, e isso manda muito, mas se você tem um sonho, se você tem um desejo, um incêndio no coração, vai, persista, vai à luta, porque os sonhos, eles não só ficam no papel, eles se tornam realidade. A servidora pública conta que quando decidiu prestar o vestibular em 2019, ficou na dúvida entre educação física e direito, mas o sonho de trabalhar contra as injustiças falou mais alto. Prestei vestibular e graças a Deus obtive sucesso. Na época eu prestei dois vestibular, postei na Faculdade do Futuro para Direito e postei na Escola 100 para Educação Física. Eu gosto muito também da área do esporte, mas aquele sonho que eu sempre tive de nova era prestar a Faculdade de Direito, então eu optei por essa faculdade, que hoje eu tenho muito orgulho de ter feito parte da primeira turma de Direito da Faculdade do Futuro. Durante os cinco anos da faculdade, a Vanessa conta que trabalhou de domingo a domingo. A Gari com muito orgulho representa ainda uma minoria de Vanessas, Manoéis, Marias, que conseguiram chegar ao topo dos sonhos por meio do próprio esforço, do próprio trabalho. E isso sem nunca perder o sorriso no rosto. A minha rotina começa às seis horas da manhã, todos os dias, né? E com toda dedicação, eu venho com maior alegria no rosto, com maior prazer, né? Eu venho trabalhar, faço com alegria, com amor o meu trabalho. A conquista da futura doutora, filha da dona Joana Dark, inspira e enche de orgulho colegas de profissão que ela nem mesma conhece. Eu me sinto orgulhosa, porque, primeiro, é a minha profissão, né? Então, assim, o saber que uma colega de trabalho foi guerreira e conseguiu, ficou orgulhosa, porque nosso trabalho é muito discriminado, né? Embora hoje em dia as coisas já estão muito abertas, mas tem muita discriminação. Mas eu fico muito feliz, porque tem que ser isso mesmo, tem que correr atrás do seu sonho, batalhar, e se tem vontade de estudar, tem, corre atrás mesmo. Eu tenho vontade de ser veterinária. Quem sabe um dia, né, ela sirva de esperação pra mim, e pra muitos também, né, de nós, que cada um de nós tem uma história, que nós podemos correr atrás do nosso sonho. E pra mim, ela tem toda a minha admiração. Não conheço, mas gostaria de conhecer. Fico muito orgulhosa, porque ela levantou a nossa profissão lá em cima, que é as garipó de nós podemos tudo, né? Com Deus na frente, podemos tudo. E eu fico muito feliz. 3, 2, 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri